Fala aí galerinha do YouTube, mais um E-Gameplay aqui no canal e dessa vez galerinha eu trago o jogo Warface continuando aqui a nossa série no canal. Estamos no modo co-op, ou seja, no modo campanha aqui do Warface galera, não se esqueça de se inscrever e dar aquele like galera, ai meu Deus. E galera, eu comprei essa arma nova aqui, a M4CHB, vamos ver se essa armazinha é boa. Ai meu internet caiu velho, volta internet. Vamos aqui, de boa. Ai meu Deus, sobe maldito. Vamos aqui, de boa. Vai. Vai maldito. Vai pior quando estou acostumado com essa arma não. Fudeu de vez. Vai pra ir pra onde, maldito. Bora amigão, sobe. Vamos aqui. Vamos aqui, de boa. Vamos aqui. Pronto. Vamos aqui. Vai maldito. Vamos aqui. Vai pra onde? O helicóptero está a caminho. Prepare-se para a extração. Matei. Ai meu Deus. E é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar aquele like, pra vocês me ajudarem muito na divulgação do vídeo. Certo galerinha? E até a próxima. Gameplay. Bom trabalho, equipe, mas não acabou. Vamos lá. Com prontidão, pregunto só essa missão. Vamos, vamos.